1.2 bilhões de pessoas viram e entenderam o que era aquele gesto. Foi a primeira vez que uma pessoa com dois terços do corpo paralisado foi capaz de iniciar, dar o início a uma das maiores competições esportivas, a mais popular do mundo, usando a mente para controlar uma veste robótica, para entregar o chute, fazer o nosso famoso chute na bola, e sentir a bola. Porque esse paciente também não tinha sensibilidade tátil abaixo do nível da metade do corpo. Mas como nós tínhamos um sistema de tátil, de detecção de contato tátil e transmissão dessa informação de volta para a pele dos braços, o Juliano conseguiu sentir. O projeto continua, nós estamos continuando a seguir os pacientes já por dois anos, e o mais fenomenal, o que foi inesperado completamente, é que esses pacientes começaram a apresentar recuperação parcial neurológica, abaixo do nível da lesão, o que nunca foi relatado em pacientes crônicos com lesão na medula espinal. Esses pacientes têm 10, 13 anos de cadeira de rota. Então, por exemplo, seis meses depois, um mês depois da Copa, quando nós repetimos o exame neurológico rotineiro dos pacientes, pacientes começaram a mostrar contrações de músculos e sensibilidade abaixo do nível da lesão. E hoje, dois anos depois, 80% dos pacientes recuperaram algum tipo de função, ou motora, ou sensorial, ou visceral.